A Rádio Alves está aqui com a gente nesta tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Rô. Já estamos entrando nesse clima de Natal? Já. Olha só. Falta pouco, né? Está até atrasado. Para quem quer fazer para vender, já tinha que estar fazendo há bastante tempo já. É mesmo? É. Mas lá vem vocês acelerar o povo. Não, mas tem, Rô. Porque o pessoal que gosta do Natal, eles começam a decoração no final de novembro. É verdade. Então a gente já tem que estar produzindo para vender. É, se você for considerar daqui um mês. Exatamente. É, verdade. Então tem um mês para o pessoal aprender aqui comigo. Se precisar de ajuda para vender, a gente ajuda também o pessoal de casa a vender para aumentar aí o lucro nesse final de ano. Tem muita gente perguntando como calcular o preço desse pingente Papai Noel em feltro aí. Ô, Rô, se a gente levar em consideração os custos de tudo, eu levei em média R$4 a R$5, porque o feltro não tem um custo muito alto, que encarece a mão de obra. Daria para a gente vender a uns R$15. Se eu fosse vender hoje, eu colocaria R$15 cada um. Está legal. Está bonito. Você compraria? Você compraria por R$15? Eu sou que organiza a casa, entendeu? Jaquel, manda um fixe. Cadê os R$15? Joga o meu fixe aí. Joga o fixe aí. Vamos começar. Então vamos lá. Eu quero só fazer uma pergunta. Pode. Os moldes desse Papai Noel, você vai disponibilizar para a produção? Vou disponibilizar, se vocês quiserem. Não, só estou perguntando, só para eu falar, porque o povo pergunta muito os moldes. Ah, não, já está lá. Ah, já está? Já está. Você entendeu outra coisa? Não, eu achei que o pessoal da produção queria fazer. Mas elas querem também. Eu já pensei que elas querem produzir já. Olha, chama a galera aqui, a gente já faz. A produção já tem os moldes, é isso? Já tem os moldes? Então vai estar lá nos stories. Mostra aqui os moldes, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui para mim, ó. Os moldes, ou o molde desse Papai Noel, você vai encontrar lá nos nossos stories, do Instagram, no grupo VIP do Instagram, arroba Faça Você Mes TV, e põe também o telefone dos grupos, porque lá nos grupos do WhatsApp e Telegram, você consegue acessar 11 977 26, 7000, aponte a câmera do seu celular, porque é recorte, você já vai direto para o grupo, tá? Fechou? Fechou. Então vamos começar, então. Vamos ensinar o pessoal aí. Então, Rô, como você mesmo falou, já trouxe tudo recortado para a gente dar uma agilizada. Aqui, eu já deixei o cabelinho na parte da frente colado. Eu colo com a cola de silicone. Por que que eu indico cola de silicone? A cola quente, ela deixa aquilo grosseiro, aquele relevo. Então, sempre com a cola de silicone. A parte de trás e aqui a parte da frente. Gente, nós vamos começar fazendo ponto de aplicação, que é o ponto palito. Eu vou mostrar rapidinho como que a gente faz esse ponto palito. Ponto palito. Ó, então vamos lá. A gente vai pegar só no feltro nude, não vamos pegar no branco. Ó, mas tem que ficar bem pertinho do feltro branco. E vamos puxar. Eu estou fazendo com a linha verde para mostrar, viu, gente? Mas é linha branca. É linha branca, pelo amor de Deus. Vai fazer verde, não. Na hora de voltar, Rogerinho, a gente volta pegando o feltro branco. Ó, então, mais uma vez. A gente vai passar aqui por trás, pegando apenas o feltro nude. Ó, ele está bem pertinho do feltro branco, mas a gente não pega o feltro branco. Na hora de voltar, aí a gente pega as duas camadas aqui de feltro. O que a gente tem que tomar cuidado é com o espaçamento, que é isso daqui, ó. O espaço dos pontos e a altura. A gente tem que tentar deixar... Segura um pouquinho aí para a gente ver no detalhe. Faz mais um pouquinho, faz mais um. Ó, vou fazer mais um. Vai lá. Pegando no feltro nude, bem rente ao feltro branco. Mas a gente não está pegando o feltro branco. Deixa eu fazer assim para o pessoal de casa ver. Ó, a gente não pegou no feltro branco. Agora, na hora de voltar, a gente pega as duas camadas de feltro. E vamos, ó. Muito bom. Dessa forma. Muito bem. Eu sempre falo que no ao vivo ele fica mais feinho mesmo, viu, pessoal? Mas deixa eu mostrar... Agora, isso, isso, isso. Mostrar ele fidelizado. Porque você falou da distância entre um e outro, né? Isso, porque aqui, às vezes, por conta da posição, a gente acaba fazendo ele diferente. Segura aí para a gente mostrar no detalhe, olha lá. E por que que eu gosto de fazer isso? Que eu disse que o feltro que valoriza é a mão de obra, é o trabalho que você faz. Isso daqui, Rogerinha, é para não sair o feltro. A gente poderia só passar cola. Mas com o manuseio, isso daqui vai saindo. Se você fizer esse ponto palito, seja nessa peça, em qualquer outra, você pode... Ó, eu posso passar a unha, não vai sair isso daqui. Então, o ponto palito, ele é ótimo para ajudar na fixação da peça. Perfeito. Aí, aqui, para a gente agilizar um pouquinho, vou cortar essa linha. Aí, então, nós vamos fazer em toda a volta. E vamos começar o ponto caseado. O ponto caseado, eu acho que o pessoal já está cansado de aprender aqui, né? Não, mas sempre tem quem não sabe. É, é sempre bom. Então, vamos lá. E a Ana Paula está aprendendo a produção que ela vai fazer. Então, vamos lá. Vou bem devagarzinho. A gente vai começar por dentro do cabelo. Por que a gente não começa na parte de baixo direto? Porque se a gente começar na parte nude e depois costurar a parte branca, quando vier o enchimento aqui, vai fazer isso. Ele vai vazar entre esses dois pontos. Entendi. Então, sempre começar embaixo aqui do cabelinho. Ó, a gente vai pegar só a camada nude. O primeiro ponto, Rô, a gente vai entrar no mesmo lugarzinho. Ó, tá vendo? Que eu entrei no mesmo lugar. E vamos puxar essa linha. Qual que é a diferença desse pontinho palito que a gente fez para o ponto caseado? O ponto caseado é justamente essa casinha que a gente vai deixar. Essa argolinha aqui, que vai formar o caseado. Então, olha só. O espaçamento é igual ao outro que a gente fez. Muito bom. Deixa um espacinho. Segura aí. Ó. A gente deixa um espacinho. Puxa a linha até deixar essa argolinha. Essa argolinha vai ser a casinha do nosso ponto. Por isso, o nome ponto caseado. E vamos puxar. Mais uma vez. A gente vai pegar as duas camadas de feltro. Você ensina muito bem, Raide. Obrigada. Obrigada, Rô. Tem que ter paciência para ensinar também, né? Sim, é um dom. Ó. Peguei, passei por dentro da argolinha e fiz o meu ponto. E aí, a gente vai fazer na parte nude todinha. Todinha. E depois, na parte aqui do cabelo, nós vamos começar por cima e vamos descer. E por que a gente não pode começar dessa pontinha e fazer direto? Porque se a gente fizer um enchimento pela lateral, é normal o enchimento, o acabamento, ele ficar mais enrugadinho. Então, como vai vir o gorro aqui por cima, ele vai tampar as imperfeições. Muito bom. Então, no cabelo, como que a gente vai fazer? A gente vai começar o ponto por cima. Nós vamos fechar a metade aqui de cima até o finalzinho. E vamos começar a fazer o outro lado com o ponto caseado. Ó, então a gente, igual eu ensinei, a gente vai passar. Agora, nós temos que pegar as quatro camadas de feltro. Faz tudo junto. Aqui no rosto, a gente pegou as duas camadas nude. Aqui são as quatro camadas de feltro. Ó, deixei a argolinha, passei por dentro e puxei. Ó, deixei o espacinho, deixei a argolinha e puxei. Espacinho, aí você puxa, deixa a argolinha e passa por dentro. E aí nós vamos deixar essa abertura para colocar a fibra. A fibra, o segredo é a gente encher mesmo. As minhas alunas lá de cruzeiro, elas dão risada. Você é de cruzeiro, né? Um beijo pessoal aí de cruzeiro. Elas dão risada, porque elas falam assim, Raide, tá bom de enchimento? Aí uma hora, para a cara da outra, você fala assim, não tá bom não, pode encher isso aí. Sempre pode mais. Eu venho com a pontinha da tesoura e vou encaixando aqui nas laterais. Porque o feltro, ele também você tem que modelar para ele ficar todas as partes iguais. Então nós vamos encher, deixar bem cheio. Para ficar bem fofinho. Isso, bem gordinha essa peça. E aí, você só vai me ajudando em relação a tempo, tá? Porque eu vou falando, vou falando, a gente esquece. Aquela moça lá passa para nós. A gente esquece da vida na hora de conversar. Ela começa sorrindo, quando falta um minuto ela já sabe. Ela entra em desespero, né? Aqui, para a gente fazer a barba, você pode até pegar essa daqui para você ver como que ela está durinha. Você fez dublado. Isso, que é a técnica da dublagem, que é o quê? Quando a gente recorta o feltro. Então, deixa eu só mostrar para o pessoal. Não é isso aqui, tá gente? É a barba que eu estou falando. É só para a gente exemplificar. Ó, nós temos as duas camadas de feltro. Se eu fizesse o ponto caseado direto, olha como que ele ia ficar mole. Tá vendo? Ele fica muito maleável. E eu não quero esse efeito na barba. Eu quero esse efeito durinho. Então, o que a gente faz? Vocês vão recortar duas vezes, passar cola de silicone em toda a extensão da barba. Tudo, passar em tudo e vir fazendo o pontinho caseado. Nessa parte, o que é importante? Vocês não demorarem para fazer o ponto caseado. Porque se essa cola secar, depois vai ficar duro da gente passar com a agulha. Ah, boa dica. Então, tem que tomar cuidado. Passou a cola ali, já vem fazendo o pontinho caseado. Perfeito. E a mesma coisa, aqui eu fiz no bigodinho dele, para ficar durinho. Tá? E aí, agora aqui, vamos colar tudo com a cola de silicone. Super dica! Olha lá, super dica. Você viu, gostaram? O pessoal gostou. Ó, por que eu não vou usar cola quente nessa peça? A cola quente, se você passar, ela vai colar e pronto. Aí fica difícil a gente retirar. A cola de silicone, você consegue ir arrumando ele no rosto. Então, por exemplo, se ficar tortinho, você consegue ir, ó, ajustando. Acertando, né? Se fosse cola de silicone, não teria como. Aí, agora, para a gente fixar isso daqui, eu vou alfinetar a barba, porque a cola de silicone, ela demora um pouquinho para secar. Então, a gente vai colocando o alfinetinho, dessa forma. E agora, eu vou ensinar o pessoal de casa a fazer o efeito de profundidade dos olhos, que é muito importante para deixar a peça com essa aparência fofinha. Ó, o Rogerinho já até sabe, você viu? Já até deu a agulha aqui na minha mão. Ó, vamos lá, Rô. A gente vai marcar com um alfinetinho. Para que serve o alfinete? Para a gente ver se está na mesma altura, se está bom o espaçamento dele. Então, como que a gente faz? Ó, a última vez que eu vim aqui, eu lembro o que você fez para mim, hein, Rô? Eu lembro o que você fez. Ó, então, vamos rapidinho aqui. Se vocês olharem bem, tem a marcação do alfinete. Nós vamos usar uma agulha mais grossa e um pouco maior. A linha também tem que ser mais grossinha para a gente poder repuxar. E nós vamos repuxando aos pouquinhos, sempre entrando e saindo pelo mesmo lugar. Nós vamos fazer isso aproximadamente seis a sete vezes. E não pode puxar tudo de uma vez para não enrugar a peça. Então, olha só como que ele já dá esse efeito de profundidade. Olha que legal. O narizinho. O narizinho a gente vai fazer como se fosse um fuchico, que é o ponto alinhavo, que é aquele de entra e sai, entra e sai. Aí vamos puxar e fazer essa bolinha bem pequenininha. É só posicionar aqui, ó, o bigodinho. É costurado também? É costuradinho, né? O alinhavo entra e sai com a agulha. A agulha como o mesmo. Pregando na peça. Isso, isso mesmo. Com a cola, essa parte. O gorrinho... Ah, então o nariz é colado. O nariz é colado. Ah, tá. Eu perguntei se é costurado. Ah, sim. É na hora de fazer que ele é costurado. Isso, o fuchico é costurado. Isso, é na hora de... Aí pode ser com cola quente essa parte, tá? O gorrinho, sempre o enchimento, ele vem por cima, tá, pessoal? Então, a gente costura de um lado, vem costurando do outro e aí, ó, colocou a cola de silicone aqui, é só a gente encaixar em cima da cabecinha dele e vem fazendo o enchimento. Depois, nós podemos colocar uma fitinha pra dar o acabamento, pra ficar mais bonitinho e o pompom aqui na ponta. As pérolas são coladas? São coladas com... pode ser cola quente ou com a cola de silicone mesmo, tá vendo? E assim já tá pronto? Ó, prontinho. O pingente, isso aqui é o quê? Ah, é. Esse daqui é uma fita que eu trouxe pra gente dar o acabamento aqui em cima. A fitinha pra gente pôr na árvore pode ser um fiozinho dourado mais fininho ou um outro tipo. Aquele que eu usei ali na peça pronta é um fiozinho mais achatado. Certo. E aí pode dar só um pontinho aqui por cima mesmo, tá vendo, ó? E já tá pronto o pingentinho. Pra colocar na árvore, né? Fica tão lindo. Pra presentear também. Super presentear. Vamos mostrar o pronto ali? Vamos. E também as outras peças que a Raide traz aqui pra vocês. Estão tão bonitinhas esses palhacinhos aí. Olha aqui, circo rosa. É sucesso lá em Cruzeiro. Ah, é? Acho que não só em Cruzeiro. As moinhas... Acho que não só em Cruzeiro. É. Acho que no Brasil, né? Só circo rosa. Que bonitinho, ó. Eu terminei um tanto de centro de mesa de circo rosa, depois entreguei outro pedido de centro de mesa de circo rosa. Ah, muito lindo, viu? Muito obrigado. Só avisando o pessoal de casa que agora eu tenho loja online com feltro Santa Fé, com fitas. Então quem precisar pode me chamar lá. Quem precisar de dicas também de feltro, quiser dicas de como vender, pode me chamar que eu ajudo todo mundo. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.